Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema Problema com Mulher. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book graças à Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book à Chave da Sedução, vale a pena conferir. Bom, voltando ao tema do vídeo de hoje que é Problema com Mulher. Aí eu pergunto para você, quem é que não tem problema com mulher? Esse tema eu tive interesse de abordar o mesmo porque um certo internauta, aqui seguindo o meu canal, a Casa do Homem, me perguntou se eu tinha problema com mulher. Amigo, é claro que eu tenho. Qual é o homem que não tem problema com mulher? Todos têm, eu também tenho. É claro que os meus problemas são diferentes da grande maioria dos homens. Por exemplo, a maioria dos homens tem dificuldade de abordar uma mulher, tem dificuldade de conquistar uma mulher, tem dificuldade de conversar, de ter assuntos interessantes com uma mulher. Eu já não tenho essas dificuldades. No entanto, o material feminino que chega até a mim, infelizmente, é da pior espécie possível. Até o presente momento na minha vida eu não tive sorte. Eu não estou falando de mulher bonita, não é isso. Ou de mulher feia, não. Eu não estou falando de beleza. Eu estou falando de material humano. As mulheres que chegaram para mim, até o presente momento, deixaram muito a desejar. É claro que na minha vida surgiram mulheres lindas, mulheres feias. Mas eu não estou me referindo, repito, à questão da beleza física. Não estou falando disso. Eu estou falando do comportamento delas, da natureza delas. Eu não tive sorte até hoje. Nenhuma das mulheres que eu me cruzei até hoje, serviu para se casar comigo. Nenhuma delas. Eu estou sendo honesto. Então, a minha dificuldade, ou o meu problema com as mulheres, seria encontrar uma mulher que realmente me deixasse satisfeito ou seguro para que eu pudesse, quem sabe, um dia vir me casar com ela. Mas até hoje eu não encontrei essa mulher. E olha que eu não sou tão exigente assim. Eu sou como qualquer homem que gosta de mulher bonita. Mas, para mim, tem um limite. Se a mulher for bonita e for mau caráter, eu dispenso. Eu mando ela embora. Ok? Então, respondendo a pergunta desse internauta, sim, amigo, eu tenho problemas com as mulheres também. Os meus problemas podem ser diferentes da maioria dos homens. Mas eu também tenho problemas, sim, com as mulheres. Ok? Todo homem tem. Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado desta informação. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.